A expedição levantou informações das propriedades rurais por meio de amostragem de pastos, índices ou técnicos, composição do rebanho, estimativa de confinamento, sistema de gestão e de produção. O trabalho realizado a campo possibilitou fazer uma avaliação das produções e realidades regionais entre os principais produtores do país. O rali da pecuária começou no dia 8 de maio no Rio Grande do Sul. Sete equipes percorreram cerca de 70 mil quilômetros em 11 estados responsáveis por 86% da produção de carne e 82% do rebanho nacional. A largada do rali da pecuária foi dada pela equipe 1 no município de Santa Maria. A expedição concluiu a primeira etapa em Passo Fundo. Ainda no Rio Grande do Sul, a equipe 2 partiu do noroeste gaúcho, passou por Santa Catarina e chegou a Cascavel, no oeste do Paraná. Depois deixou o sul do país rumo a Presidente Prudente, em São Paulo, até chegar ao Berlândia, no Triângulo Mineiro, no dia 18 de maio. A equipe 3 saiu de Minas e percorreu quatro estados, Goiás, Tocantins, Pará e Mato Grosso. A aventura continuou com a equipe 4, que deixou alta floresta no norte matogrossense no dia 6 de junho com destino a Vilhena, em Rondônia. Ali, quem assumiu o comando foi a equipe 5, que cruzou Rondônia e se deslocou até Rio Branco, no Acre. Depois de passarem pela região amazônica, os tripulantes chegaram em Cuiabá no dia 23 de julho. A sexta equipe assumiu no Mato Grosso e seguiu por Rondonópolis até Goiânia. O último percurso foi realizado pela equipe 7. Da capital coiana, os viajantes partiram para o Mato Grosso do Sul e terminaram o roteiro em São José do Rio Preto, em São Paulo, depois de 100 dias do início da expedição. Após ver de perto as realidades regionais, uma das conclusões do levantamento é de que a produtividade média cresceu acima de 5%. Tem aumentado a produtividade em um ritmo de 5% a 7% ao ano. Isso mostra que está tendo um descolamento de um certo público do Brasil, da produção, ficando bem acima da média. Isso é bom para esse público, em parte, porque eles conseguem ter uma condição de competitividade melhor do que a média nacional, mas leva uma preocupação, porque aqueles que não estão se mexendo estão em um processo de exclusão e hoje a gente consegue ter esses números em cima dos dados que a gente levanta a campo e comparando com dados oficiais ou outras fontes de pesquisa. Outra conclusão é que 2017 é um ano que não irá deixar saudades para a pecuária brasileira, que foi duramente atingida por operações realizadas pela Polícia Federal e pelas crises econômica e política. Até hoje as consequências são sentidas pelo setor, que ainda sofre com o desequilíbrio entre oferta e procura no mercado de carnes. O mais traumático do ano, que realmente mexeu com o mercado de forma consistente por meses, foi a delação dos irmãos Joesley, lá do JBS, que aí provocou uma reação muito grande no mercado. Que reação foi essa? Primeiro os produtores tentaram evitar vender com medo do que poderia acontecer ou vender pausadamente. Isso trouxe um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Maurício Nogueira considera que o setor vive um necessário processo de sanitização. Nós estamos tendo que ver o profissionalismo vir com mais força, tanto no setor frigorífico como em outros elos da cadeia. E no longo prazo o que nós estamos vivendo hoje vai acabar até sendo positivo. O levantamento aponta também que após alguns meses de intensas tormentas sobre a pecuária, agora o mercado parece ensaiar um processo de reação. Nesse momento nós estamos vivendo uma reação. Então como as operações continuaram, o mercado começa lentamente a buscar o ponto de fundamentos. O que é o ponto de fundamentos? É a quantidade de boi que tem, ou de vaca, para ser abatido, e o que o mercado quer pagar. Então a gente viveu uma alta nos preços, mas mesmo assim ele vai se estabelecer em patamares abaixo do que estava o ano passado, ou que a gente consegue enxergar hoje. Por quê? Porque tem uma oferta maior de gado no mercado para ser abatido. Outra avaliação do Rally da Pecuária é de que o Brasil precisa abrir mercados para ampliar as exportações de carne. É muito certo hoje que o Brasil vai ser cada vez mais dependente de um canal de exportação mais firme, mais vigoroso do que tem hoje. Apesar de a gente ser o maior exportador do mundo, a gente só manda para fora 20% da nossa produção e isso é pouco para um setor que se diz exportador. Então nós temos que começar a mandar mais para fora, abrir mercados. E aí sim, dependendo do ritmo que a gente faça isso, nós podemos falar do mercado começando a melhorar já em 2019, final de 2018, ou se isso for muito lento, nós ainda temos uma fase de baixa se estendendo para 2019. Para o coordenador do Rally da Pecuária, neste momento é preciso aguardar os desfechos dos eventos traumáticos para a cadeia da carne, além do comportamento do setor frigorífico e a retomada da economia com o desenvolvimento das exportações e a superação da crise política. Diante de todo esse cenário, ainda é difícil sinalizar quando é que os preços podem chegar realmente aos valores tanto desejados pelos pecuaristas. A gente tem uma realidade da pecuária hoje bem diferente de anos anteriores, então a gente não consegue enxergar um estoque duradouro que mantenha o preço em baixa durante dois, três, quatro anos seguidos. Então provavelmente a gente esperava que teria um ano complicado em 2017, ele ainda ruim em 2018, mas querendo sair lá na frente e começar a se recuperar em 2019. O coordenador Maurício Nogueira explica que o Rally tem três fontes básicas de busca de informações sobre a pecuária brasileira. A primeira delas é a aleatória pasto, então a gente anda em determinados trechos e vai fazendo uma avaliação visual de pasto. A gente tem usado mais referências, focando muito mais em entrar em pastos e acompanhar por imagem de satélite. O segundo é uma visita nas propriedades. A gente entra em propriedades que foram indicadas, ou às vezes propriedades aleatórias. E o outro são eventos. Então nos eventos que a gente organiza diversos jantares ou iniciativas fora da programação, com apoios locais, como o ocorrido em Campo Grande, que a gente conversa com os pecuaristas, leva a informação e puxa um questionário deles. Os pecuaristas que preencherem o questionário no site do Rally da Pecuária vão receber um relatório completo sobre as conclusões do levantamento. Os dados podem ser preenchidos no site que aparece na tela, tanto por produtores, como também por profissionais de assistência técnica e consultores. A forma da gente retribuir esse pecuarista que nos ajuda é entregando o relatório para ele depois do projeto. Então, o relatório, mesmo o relatório que os patrocinadores vão receber, esse pecuarista que preencheu o questionário vai receber também. E é uma forma de democratizar a informação que a gente tem trabalhado desde a primeira edição. O produtor que não teve nos eventos ou que não foi visitado, ele pode ainda preencher esse questionário e participar do Rally pelo site.